Fogão Brastemp Clean BF 050, 4 bocas com acendimento automático branco bivolt. Com este fogão você terá mais espaço para o preparo dos seus pratos e mais conforto ao cozinhar. Possui 93 centímetros de altura, 49,9 centímetros de largura por 65,4 centímetros de profundidade e pesa aproximadamente 28 quilos. O fogão Brastemp Clean apresenta um design moderno que combina com todos os estilos de cozinha, com botões anatômicos e grades individuais. Vem com quatro bocas, acendimento automático e forno com volume de 61,5 litros. Além disso, conta com o forno Smart Clean, que apresenta um acabamento interno especial que absorve e elimina três vezes mais gordura que os fornos comuns. Você tem muito mais praticidade com o vidro panorâmico, que facilita a visualização do seu prato no forno e com a prateleira deslizante, que garante mais segurança para você e sua família. Fogão Brastemp Clean BF 050, quatro bocas com acendimento automático branco bivolt. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.